Olá amigos, mais uma rodada que foi por saco, e aqui estamos com mais um gol da zoeira pra animar o seu dia. Então bora lá pro vídeo, antes que o Diniz me mande tomar no... No Maracanã, as comissões de arbitragem paulista e carioca se enfrentaram, e venceu quem é o mais rico. O malvadão do Tite fez logo 1 a 0 com o Pedro Dorsky, maior que o Uri Alberto, após essa puta jogada e esse frango do Cássio. Opa, errei, achei que era o Cássio. Sabe como é o costume KKK. E Lohan, sim, isso mesmo, Lohan, fechou a tampa do caixão da ponte preta da capital. Só o Corinthians pra tomar gol de jogador que nunca vi na vida. Na arena crefisa do interior, o Guarani da capital recebeu o maior rubro negro do planeta, e venceu quem sabe jogar fora do tapetinho. Sem meu tapetinho eu não consigo. Pablo do Arrocha abriu o placar com essa cobrança de falta. Mano, toma gol de falta do Pablo e quer ganhar brasileiro. Taqueu pariu o bicho, e Gustavo Gomes fez o segundo gol do jogo. Mas contra. KKK. Parabéns. Seu gol é outro, meu amigo. E ficou por isso. O furacão vem pra ser campeão, podem me cobrar. O PSG do Nordeste recebeu o Faísca no Castelinho de Areia, e venceu quem tem Libertadores. O Paraná que fala o Xente, saiu na frente com pão quentinho após essa puta bomba do caralho. Mas depois, Danilo Barbosa empatou o jogo de cabeça. E ficou por isso mesmo. Botafogo já antecipando a pifocada, pra não ficar tão feio. E o fracoleza, segue no meio do nada, lutando por porra nenhuma. Milan Cestanejo e Chelsea que come pão de queijo, estavam caminhando para fazerem o jogo bosta da rodada. Aquele 0x0, cheio de quase gol e chutes pra puta que pariu. Mas quem tem Matheus Pereira, tem tudo. E ele resolveu pro maior azulão do Brasil. O coisa ruim voltou. Preparem, bundinha, que o BHFC vem duraço. O maior do Nordeste recebeu o time do Energético Vermelho. E venceu o time que é mais rico. Meu Bahia City da Chopin venceu com um gol solitário de Tassiano Ronaldo. Mas um belo gol, diga-se de passagem. E ficou por isso. Esse vídeo vai ser mais curto que o Vitória na Série AKKK. Até que enfim um pouco de alegria nesse vídeo, pois o Vasco desgrama venceu. Quem diria. O Vasco saiu na frente com ele, o God of the Zaga, Maicon. E logo depois, Ferretti fez 2x0 com esse chute totalmente premeditado. O Vissetoria até fez um gol, mas não adiantou porra nenhuma. O respeito voltou. Ponto. E o Vitória já está garantido na Série B. Que tristeza. E pra encerrar a rodada, no duelo de Tricoletes venceu quem tem Mundial. E quem não precisou tomar no p***. Os Fluminense até saiu na frente com Quenaldinho, deixando super alegre o treinador. Mas Fábio, em seu melhor momento Cássio, travou o Nintendo dele e Bobadilha fez o gol de empate. E coube para a Arbolenda, fazer o gol da virada do maior tricolor do Brasil. Edlis, quem tomou no p***. Final das contas foi o Fluflu. Se fludeu. KKK Então é isso, pessoal. Dessa vez eu coloquei todos os jogos da rodada, pois no vídeo anterior, o editor fumado esqueceu de colocar baia e chora-fogo no vídeo. Pelo menos sei que tem gente que vê meus vídeos. Obrigado de coração. Já deixa o like pra fortalecer o canal e se inscreva se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Seus Fernando, Denise e Luciano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto